Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver me assistindo. E hoje eu vou falar sobre Antígona. E pra me ajudar a falar sobre esse assunto, vou chamar João Gabriel e Davi Rafael. Vem, João! Soflox, autor da peça Antígona, que foi criada há 442 anos antes de Cristo, é de que faz parte de uma trilogia de três obras teatrais diferentes. Antígona é a terceira, mas mesmo assim dá pra entender sem ver as outras. Édipo, pai de Éteocles e Antígona, era o rei dessa cidade, que acabou matando seu próprio pai e se casando com sua mãe. E como punição, por isso, ele perdeu os olhos. Depois disso, Éteocles e Políncia eram pra ser os seus sucessores. E os dois juntos de Sé expulsaram o seu próprio pai do reino. E o seu pai, antes de sair, os amaldiçoou, dizendo que eles iriam se matar. Depois disso, e de muita revolta, esses dois fizeram um acordo que cada um ficaria um ano no poder. Éteocles foi o primeiro a ficar, e no final do seu reinado, não quis dar o poder para o seu irmão Políncia. E por isso, ele saiu do reino e comandou um exército inimigo. Os dois irmãos se mataram em uma batalha feroz, e o tio ficou com o poder. E a sua irmã Antígona e Ismélia continuaram, sem fazer nada, porque mulheres não podiam assumir o poder na época. Pode continuar, Gui. Antígona estava muito indignada com essa lei que proibia se lutasse contra Etebas, e não ia ser executado. No caso, tadinho de Políncia, que, por causa de uma injustiça, não podia ir lá por Indiades, e, por causa de uma injustiça, que até hoje ele estava muito preso ao trono. E os dois ficaram se matando. E o ruim é que ninguém podia sepultar o coitado. Então, Antígona, ela foi lá, escondida, sepultar ele. Só que ela foi pegando flagra, levada até... E ela foi presa numa caverna, e dava pouca comida pra ela, muito pouca comida. Depois, o velho lá... Como é o nome? Não sei. Era um velho lá que ele tinha várias previsões do futuro, e presságios. Aí ele foi lá, falou com o Creonte. Ô, Creonte, por você ter desobedecido as leis divinas, vai acontecer muita coisa de ruim, viu? Você vai ser castigado por isso. Aí, Creonte, né, aí, e um tempo depois, ele refletindo lá, ele sepultou Polínice, e ele foi lá o mais rápido possível soltar a Antígona. E o resto dessa história, dessa tragédia, vou deixar com o meu amigo Davi. Vem, Davi! Depois que Creonte foi soltar a Antígona e percebeu que ela estava morta, ele espalhou para o reino inteiro. Depois que Creonte se espalhou para o reino inteiro, Emon, seu filho, noivo de Antígona, tentou matar o próprio pai, Creonte, por prender a sua noiva, tentando sepultar seu irmão. Emon, tentando matar seu pai, errou uma facada, desistiu e apenas se suicidou. Depois dessa notícia, a esposa de Creonte, mãe de Emon, se matou em saber que seu filho morreu. Essa obra, mesmo depois de ter sido escrita há mais de dois mil anos, ainda é muito apresentada em teatros, porque independente do que você ache do humano, é tudo uma interpretação, então, independente do que Antígona ou Creonte achavam certo, cada um tinha seu ponto de vista. Enquanto Creonte acreditava nas leis dos estados, Antígona acreditava nas leis dos deuses que todo mundo tinha que ser sepultado, independente do que ele fez. E se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. E para não perder nenhum vídeo novo, não se esquece de ativar o sininho das notificações, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Tchau!